E aí pessoal, pode ser ver o estrague do Mocó como é Aqui é um mato que a gente juntou, tocou fogo e tal É uma coivara no meio da aterrarada, né? Ó, o estado do capim Esse foi um que ficou esse moitinho aqui Aí se esconde aí dentro Aí ficou isso aqui, ó, o estado que eles estão deixando Aí veja, foi plantado mesmo dia na mesma área Com o capim que eles não mexeram ainda Olha aí a situação, olha isso aqui Capim penduando Me diga aí você se a situação não é séria A gente tá sério Eu vou mostrar um canto pra vocês que a coivara queimou por completo Aí como a coivara queimou por completo O Mocó não tem onde se esconder Aí o capim tá bem igualzinho Esse aqui foi do ano passado A gente tem dado estrocada nele Olha, que coisa linda vai tá Vocês vão ver E assim ele já tá atacando Ó, isso aqui foi plantado depois da serra E depois daquilo E porque não tem, não ficou restiço perto, né? Ó como tá o capim bonito, né? A gente plantou bem perto, né? Aqui tem um palmo e uns quatro dedos Do meu palmo dá trinta e um, trinta e dois centímetros Tem menos de quarenta centímetros Uma carreira pra outra E olha que riqueza Aquele capim que foi plantado lá Se não fosse o Mocó Estaria muito melhor que esse Muito, muito melhor Mas fazer o que, né? Ó, isso aqui também já tem alguns pés Com cimento Ó, isso aqui Alguns ali Que o capim bufo é um capim magnífico, né? Mas do jeito que tá, tá difícil Trabalhar E mais uma vez eu peço a vocês Quem tiver uma dica Pra eu combater o Mocó Da maneira ecologicamente É, viável, aplicável Me diga Porque a situação é bem precária A gente Olha aí, ó O tamanho de espaço Praticamente dois hectares de terra Que a gente acentuava Uma campineira show de bola Tá aí passando por dificuldades Né? Essa aqui, ó Essa aqui tá precisando de uma destoca, né? É que a gente Como eu disse, né? A gente tá com muito serviço Muito serviço